Galera, começando mais um vídeo pra vocês, eu tô aqui com a Kel, né? Qual é o seu Insta? Kel Underline Pinho. Siga muito ela aí. E aí, Simão? E aí? Qual é o teu Insta aí? Simão Underline Souza UFC. E o do Brutinho e o do Maurício, qual é o teu? Qual é o teu Instagram? Maurício Coelho. Maurício Coelho, né? Siga lá, tá tudo na descrição. Siga muito, deixa muito like aí. E hoje é dia de quê? De Rita, o Fana Fran. O Fran Fran tá de boa na piscina, né, Brutinho? Tá. Tá, Luiz, só de boa na piscina. Tá na piscina lá. Ei, Marcos. Tá nadando só de boa na piscina. Marcos, eu gostaria de ganhar um sapo. Um sapo? Pra quê? Pra jogar nele? Não, isso aqui é um negócio diferente hoje. Aí Marcos já participava do vídeo, porque ele tem medo de sapo. É, tem medo de sapo, mas já não dava certo não. Hoje nós vamos chamar o Fran Fran... Nós não, Raquel, quero que você, principalmente... Vamos bater todo mundo, gente? Primeiro você. Entendi. Você vai chamar ele de Pingulinho. Chama aí pra ver o que você tá falando. Pingulinho. Pingulinho. Muda muito, não? Não. Pingulinho, você vai ter que, do nada, falar ele. Só que você não vai falar só uma vez, entendeu? Você vai falar uma vez, ele vai se irritar. Você vai falar outra. Várias e várias e várias e tipo, vai... Vai. Já tá na hora de você sair da piscina, né, Pingulinho? Vai falando coisas assim aleatórias, entendeu? Só que com o Pingulinho. Opa! Aí, Brutinho, vamos deixar os primeiros cinco minutos de vídeo aí vai ser só com ela chamando. Aí depois a gente entra na resenha também. Beleza? Eita, pai. Eu quero ver ele dentro da piscina. Hoje vai dar espetacular. Vai dar ruim. Não fica perto. Se tu ficar perto da piscina, ele vai te jogar dentro da piscina. Tipo, nem perto dele, que ele odeia esse apelido. Você não tem no fórum. Olha lá, o bichão já tá fora da piscina. Então, vamos lá. Não chega de enrolar também. Ih, porque eu tô ansioso pra saber como vai ser a reação. Será que ele vai ficar zangado com ela? Ei, Brutinho. Ele vai matar o menino. Raquel, mas eu acho que contigo, acho que ele vai agir normal. Você acha que ele vai ficar zangitado também contigo? Eu acho que não. Às vezes pode relevar, porque é visita. É uma surpresa, não dá pra prever. Vamos descobrir agora. Muito like. A meta de like pra esse vídeo é quanto like aí, Brutinho? Hã? Quanto mil like? Sessenta mil. Sessenta mil like. Sessenta mil like. Meta o dedo mesmo. Siga a gente no Instagram aí. Siga ela pra bater 10k. E aí, Frafran. Frafran. Frafran, corta. Vem pra cá, Raquel. Tá com medo d'água, Raquel. E aí, Frafran? Você tá tomando uma olhada mesmo? Tomando banho de piscina, Raquel? Espera a diferença. Ai. O que foi? Não treinando nada. Treinando nada? Que boa. Ferra, lé. Hein? Frafran. E aí? Fiquei saibendo de uma pilha do teu aí. Me explicaram aí o teu apelido? O que que tu tá falando? Gosta pra cá, rapaz. Gosta pra cá, rapaz. O único apelido que tu tem? Frafran. Não. Outro. Pingulinho. Que negócio é esse? O que ele mais gosta é esse. Tu me chamou de quem é, menina? Não, eu tô te perguntando. É a história pra ver se procede. Pingulinho. Pingulinho. É o barro, 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 menina. Agora você gostou. A menina tá falando contigo. Não me desculpa de cima não. Ela só falou uma vez, rapaz. Ela só falou uma vez. Como é a história, como surgiu. Eu só queria saber a história. É como o Felipe fala isso aí. Não, eu já sabia do teu apelido e tal. Mas soube da história. Eu quero saber a história de você. Foi? Se procede esse negócio de pingulinho. Menina, ó. Olha a vida pra ela não. Pingulinho o que, menina? Agora você que lascou. Agora até seu menino diabo tá rinchando aí. Mas tu parando de gravar com esse diabo aí. Que eu sei que tu tá rinchando aí. Ainda vai entrar na piscina ainda? Vou dar, vou dar. Vou dar, vou dar. Vou parar. Entra, já vai na piscina. Agora o Patel só vai chamando o pingulinho. Ô, ô, pingulinho. Tá na hora de tu sair dessa piscina aí. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. É do teu apelido. Ó, ó, não tem nada mais não. O teu apelido é esse. O que é? Chama-no. Vai, chama-no. O que tu quer com esse graveto, pingulinho? Rapaz, ela tá conversando contigo, rapaz. Gosta do coelho dessa menina aí, gente? A menina do diabo. É porque eu gostei. Achei fofinho o franço. É mais rapaz de pingulinho que a franço. Não tem medo de pingulinho, não. Ei, pingulinho, vem pra cá, rapaz. Tu vai se sujar, pingulinho. Tu vai se sujar, rapaz. Não é eu não, não é eu não. Não é eu não. Rapaz, tá enchendo a cor... Eu tô ligando. A menina tá falando contigo lá, rapaz. PINGULIN. Não, 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 não. Joga não. Arrumado. Olha o teu tamanho padulito. Fica fazendo isso com ele, pingulinho. Não faz isso não, rapaz. Fala assim. Não machuca tudo, eu não entendo. O que é, pingulinho? Ô, pingulinho, cuidado com a criança. Olha o tamanho da criança pra tu, pingulinho. Ó, pingulinho, calma aí, rapaz. Quem é a pingulinho aqui, mano? É ela que tá falando, tu tem que ficar zangada com ela. Me falaram, não tem culpa, me falaram. Falaram o quê? Não, tá a história, eu gosto de pingulinho. Pingulinho, pingulinho. Ô, menina, do diabo. Pingulinho, pingulinho. Sala aqui, ó. Eu sei quem foi que você... Eu sei que vai rolar com essas misérias aí. Bora, me dá esse diabo aqui, rapaz. Poxa, o que foi? Eu sei quem foi que disse a ela, eu sei que foi quem disse a ela. Quem? Foi tu mesmo, brutinho. Foi eu? Não, eu falei assim. O teu apelido era pingulinho. Eu só falei assim. Calma aí, vem aqui. Vem aqui, rapaz. Ei, pingulinho. Ei, ela disse que quem te chamou de pingulinho foi o brutinho. O que? O brutinho disse que tu é pingulinho. Mas escuta aqui. Ô, ô, pingulinho, tu pode me explicar por quê? Só queria saber o porquê, só isso. Não, pingulinho. Calma, profan. Calma, profan. Ok. Ela só está conversando com você direito. Conversa e fala de novo, porque ela não entendeu, não. Ah. Ah. Boleza, o que é? Boleza. Pingulinho. Olha lá, mãe, te chamando de pingulinho. Ah, merda. E aí, com ela. Ah, merda. Rapaz. Olha aí, profan. Que ela voa ver. Ah, morte de ela, eu vou matar um brutinho agora. E aí, rapaz. Pingulinho, calma, rapaz. De cuequinho. Correndo de cuequinho, ficou bonito, hein, pingulinho. De quê? Pingulinho, tu tinha jeito, pingulinho. Arrombado de java, rapaz de java. Vai, chama, 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 chama. Calma, calma, calma. Não foi eu, não, rapaz. Olha aqui lá, conversando contigo lá. Eu quero saber aí quanto o diabo arrombado de java. Arrombado de java. Arrombado de java. Parou, 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 marco. Deixa, deixa. Deixa, deixa. Já mexe a pingulinho, pingulinho. Calma aí, parou, afroxão. Calma aí, calma aí. Ó, calma aí. Ei, brutinho, parou, parou, parou. Vamos aqui. Vem, ela só para... Ela vai pedir desculpa aqui agora. Pede desculpa para ele. Me perdoa, pingulinho. É pingulinho mesmo, pode ficar com raiva. Pega o pau, meu irmão. Ei, marco, por que que a Raquel não leva ele para o rio, né, Raquel? Uma beijo. Pingulinho. Vamos pedir desculpa. O que foi, rapaz? É pingulinho, é a casa do corredo. Rapaz, pingulinho, não faz isso. Não precisa acabar com tudo, rapaz. Pingulinho, pingulinho, não faz isso, rapaz. Se pingula. Rapaz, pingulinho, deixa ele, rapaz. Não, ele estava te chamando de pingulinho, pingulinho. O que foi isso aí, rapaz? O que foi isso aí? Só meu tubo em forra também, Dudu. Pingulinho, tu te ajeita, pingulinho. Que pingulinho até aqui, rapaz? Pingulinho até aqui, rapaz. Parou, parou. Parou, parou. Deixa eu chamar aqui. Ai, rapaz. Você errou tudo na merda da água, botinha. Eu não vou me embora, se quiser. Tu vai pra onde, pingulinho? Tu vai não pra onde, pingulinho? Ei, pingulinho. Pingulinho. Ei, pingolinho, tu vai pra onde, pingolinho? Onde é que pingolinho vai com pingolinho na mão? Ei, pingolinho! Vai, pingolinho! Ficou com raiva, olha. O bicho ficou com raiva e foi embora, olha. Rapaz, Ju, era pra tu ficar ali, mas eu pra nós jogar na piscina, tu deixou eu lá sozinho, rapaz. Coitado. Ele te machucou ainda. Ele te machucou. Me arranhei todo. Eu tô só me ferrando. Rapaz. Quem foi pra piscina foi só eu. Brutinho, Brutinho, pingolinho foi embora de cueca, foi só cueca. Rapaz, mas será que ele vai passar na frente das carras daquele jeito, Brutinho? É? Ele vai passar na frente das carras daquele jeito? Agora tu não arraca na ele. Agora tu não arraca na ele, pingolinho. Agora tu não arraca na ele. Tem uma mar ainda do pingolinho. Pois é, mas ele vai voltar. Ele volta, o celular dele tá aí e tal. Ele não vai chegar na casa daquele jeito. E aí, ficou com medo de novo? Ficou? Esse pessoal vai ficar muito bravo. Caraca, ele ficou muito bravo. Rapaz, é verdade. Eu não dou duas horas de relax pra ele voltar aqui. Duas horas? Eu não dou meia hora. Será, gente? É. É. Principalmente por causa do celular dele que tá aí. Mas ele foi só de cueca. Foi só de cueca. Cara, só de cueca. Não é possível, ele volta. Eu acho que ele não vai passar na frente das carras daquele jeito, não. Eu acho que na hora que ele se tocar, ele volta. Ele entra na carro dele. Oi? Ele entra na carro dele daquele jeito ali, a mãe dele. Olha, escuta aí, ó. Tá voltando, parece. Tá voltando. Tá voltando ele? Não. Tá voltando, mas é para a carro dele. Tá, rapaz. Galera, olha o barulho da moto do Fran-Fran, ele tá voltando. Acho que não tem um minuto. Se tiver, é um minuto, né, que ele saiu. Acho que é mais... Não tem nem isso. Tem sim. É mais ou menos um minuto. De cueca de novo. Voltou de cueca, pingolinho. Voltou de cueca. Voltou de cueca, rapaz. Esqueci do meu corpo. Voltou de cueca. Voltou de cueca. Voltou aqui nessa miséria, rapaz. Não volta aqui por quê, rapaz? Não volta aqui por quê, rapaz? Rapaz, o nome tão lindo desse. Pingolinho. Pingolinho é ruim. É pingolinho mesmo, rapaz. É pingolinho mesmo, rapaz. Não adianta ficar com arroz não, que é pingolinho. Ah... Vocês falam que tem medo, rapaz? Vem aqui, vem aqui. Não, sério. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, rapaz. Essa porra aqui não é minha não. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Calma aí. Oi, rapaz. Tá grave de quê? Cadê minha coisa? Cadê? Que coisa? Olha lá, tá te chamando. Raquel tá te chamando, Raquel. Raquel tá te chamando, Raquel. Raquel tá te chamando, pingolinho. Ei, pingolinho. É pingolinho mesmo, rapaz. Eu não. Não, eu não vou pegar o rapaz não. Não, pingola. Calma, ti pingola. Calma, ti pingola. Praga, bicho. Pingo, tchou. E pingola. Olha, os atletas te chamando, também. Quer pingolinho, quer? Não, não. Olha, tu vai me derrubar. Parou, Bruno. Parou, Bruno. Parou. Ei Franfão, Franfão Vamos parar com esse programa Certo, certo, certo Como isso? Agora ele é mais sozinho Tá ligando pra tu aqui Ei Franfão, mudaram teu apelido Não é mais pingolino Não vou falar aqui, agora não é mais pingolino não É pingolino nervoso Ei Brutinho Calma aí, pera aí Ei Minha cabeça Cadê meu celular? Que pingolino Que pingolino Não é só pingolino não É pingolino É pingolino Tem o celular Tão ligando aqui pra tu Tão ligando aqui pra tu, Sarah Tá aqui fora, tão ligando aqui Agora vai embora de pé Vai embora de pé Pega a moto dele Pega a moto dele Pega a moto dele Tão bonitinho Tão fofinho Ei pingolino Pingolino Tão saindo em tua moto Pingolino Eh pingolino Pega a moto E aí pingolino Pegada de tua moto Corta de giro Vai Pingolino Pega a tua moto Eu não vou ficar mais Eu não vou ficar mais